Olá meus web espectadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma dica pra vocês aí, conseguir alguns jogos de graça, tá? Não é totalmente de graça, mas vou dar uma dica aí pra vocês conseguir, vamos dizer assim, sem precisar tirar do seu dinheiro ou do seu salário Beleza? Lembrando que isso daqui é uma atividade, não é uma atividade que você tem que burlar sistema, esse tipo de coisa não, tá? É totalmente legal, tá? E funciona, beleza? Só que é assim pessoal, uma dica que eu vou dar pra vocês, vocês não vão conseguir 10, 20 jogos por dia não, tá? Então vou explicar pra vocês aqui mais ou menos como é que funciona, vocês vão analisando aí pra ver se vale a pena aí pra vocês ou não, beleza? Bom, vou deixar o link dessa página aqui na descrição, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, beleza? Beleza? Vocês vão entrar aqui, ó, vocês vão ler como é que funciona a ferramenta, se o caso vocês queiram, né? Aqui a gente tem algumas informações, eu tenho aqui vídeos explicativos, tá? Aí vocês vão na opção aqui, ó, clique aqui para fazer o cadastro. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, tá? Pra vocês irem aqui pra página de cadastro. Como é que funciona aqui no cadastro? Você vai na opção Sign Up, tá? Como ela é a ferramenta australiana, ela está em inglês, vocês podem utilizar ali um tradutor pra traduzir a página aí pra vocês, tá? Vocês vão na opção Sign Up aqui, ó. Aí aqui vocês colocam o e-mail de vocês, colocam uma senha, repita a senha, né? É, cria uma senha, repita a senha, marca a opção Não Sou Um Robô, vai na opção Sign Up Now, tá? Se vocês quiserem também, pode fazer o cadastro aí com a conta do Facebook de vocês. Lembrando, pra não esquecer de clicar lá no e-mail que ele vai mandar pra vocês pra confirmar o e-mail, tá? Geralmente ele cai lá na pasta de spam, então fique esperto com isso também, tá? Vou mostrar aqui agora pra vocês dentro da plataforma. Aqui dentro da plataforma, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão na aba Earn, né? Que é a opção de Ganhar, tá? Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco abas onde vocês podem realizar aqui tarefas. E através dessas tarefas vocês vão ganhando alguns centavos, ó, sete centavos, quarenta e sete centavos, vinte e três centavos, tá? Aí conforme vocês vão ganhando, vocês vão acumulando, tá? Aí quando vocês atingirem cinco dólares, vocês podem solicitar o saque, tá? Pelo PayPal. Aí no PayPal você pode utilizar como vocês quiserem, tá? É só escolher uma plataforma aí que utiliza o PayPal como forma de pagamento pra comprar os seus jogos. Eu acho que pra quem tem Xbox, né? A Microsoft eu acho que aceita o PayPal, eu não tenho certeza. Eu sei que a Steam, ela aceita PayPal, tá? Então você pode pegar os seus jogos aí na Steam, beleza, pessoal? Então entrou aqui, vai nas tarefinhas lá, escolheu uma tarefinha aqui que mais se adequa aí ao seu tempo, né? Realiza a tarefa. Aí quando você atingir cinco dólares, tá? No meu caso aqui eu tô com quatro e dezessete, ó. Falta mais oitenta e poucos centavos pra eu conseguir sacar. Tá? Quando vocês atingirem cinco dólares, vocês podem realizar o saque. Infelizmente aqui não tem Pix, pessoal, tá? Então se você quiser sacar por Pix, não tem como, porque como eu falei pra vocês, é uma ferramenta australiana. Então ela só vai pagar aqui por PayPal ou por criptomoedas. Tá? Tchau. Tchau.